Beleza galera, então tamo que tamo, vamo que vamo no Pix Samurai Girendio, deixa seu like e mano, a gente tá aqui então agora na nossa conta secundária pra ver se a gente consegue fazer esse novo desafio em torneio global do mini deck, mano. O problema desse torneio do mini deck é que a gente tem que ter sorte pra vir cartas favoráveis pra gente montar o nosso deck. Então, tchararará, oi que delícia velho, olha aí ó, eu já gostei, já gostei mais do que minha conta secundária, tá? Ó, veio opções aqui pra gente montar um deck de log, nossa mano, olha só que delícia velho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte agora, eu preciso de cartas pra ciclar, então vou usar aqui, eu preciso de uma carta tanker né, eu não tenho nenhuma carta tanker aqui, o que que eu vou usar de tank? Tô ferrado, é, eu acho que deck de log aqui não vai dar muito certo, eu vou ter que fazer uma variação maluca. Ah, eu vou fazer mind control, mind control zap, agora eu precisava de uma carta aqui aérea, olha aí velho. Não, esse deck não vai dar certo, ué? Bom, eu já sei que esse deck aqui não vai dar certo porque não tem uma carta efetiva pra ataque de... Não, não vai dar certo, não vai dar certo porque não tem defesa. Olha que loucura de deck que a gente vai jogar aqui agora a nossa primeira. Eu coloquei os ba... Nossa, eu coloquei errada ainda. Caralho, que filha da p*** velho. Desgraça! Vamos ficar ciclando mind control. Beleza, hein? Vamos fazer o seguinte, vou botar aqui, olha só, velho. Ai, caralho, mano, esse cara tá muito rápido, velho. Nossa, eu peguei já um cara pro play já no começo, né? Esse pá também é o meu deck que tá uma bosta. Vamos lá, vamos lá. Tô vendo que tem muita gente usando a horda, né? Nossa, o Predity aqui foi lindo, hein? Chupa, garotinho! Uhul! Guzo, me dá um help aí, mano, no mini deck, velho. Me ensina aqui, me ensina a fazer um deck. Desgraça! Manda o deck! Vou ligar pra ele, vou ligar pra ele. Viva a chamada aí, vai ficar puto. Guzo! Dá um oi aí pra live, Guzo! Oi, live, tudo bem? Me ensina aí a fazer um deck, desgraça! Eu quero ganhar aqui o bagulho, velho. Não, então, aí é o seguinte, ó. Aí, você não pode nunca sair jogando o Gigante Real, mano. Nem de início de partida, nem na ponte. Você tem que sempre começar com a fornalha. Se ela não vir na sua mão, você começa dividindo os servos lá atrás. Tá. O Gigante Real é sempre lá atrás pra combar, né? Então, você só joga o Gigante Real é a hora que você sabe o deck dele. Você nunca joga antes de saber. Ah, tá bom. Tipo assim, você sempre começa ou com o Mago de Gelo recuado, ou com os servos divididos lá atrás. Beleza. Boa, não com a fornalha, Mago Elétrico. Beleza, beleza. Aí, a hora que você souber, tipo assim, ah, o cara tem deck X. Tipo, ah, o cara não tem P.E.K.A. O cara não tem Mini P.E.K.A. Aí, você sabe que de vez em quando vai dar pra você jogar ele adiantado. Entendi. Agora, se o cara tiver P.E.K.K.A. e tiver Mini P.E.K.A., mano, você vai ter que ficar full time na defesa. E a hora que você tiver vontade de elixir em muitas tropas recuadas pra usar no contra-ataque, aí talvez você usa o Gigante Real. Beleza. Então, é nóis. Agora, eu vou ganhar por você. Então, vamos botar 12 vitórias. É muito difícil. Eu nunca consegui chegar a 12 vitórias no desafio doido. Ó, se eu chegar a 12... Não, então, eu tenho que chegar a 12 ou eu passar de 12? Não, se eu nunca chegar a 12, você quer passar. Ah, aí você tá abusando da flor de vontade, né? Então, vamos fazer o seguinte. Se eu chegar a 12, bater o recorde, você vai... Sabe aquele jet no cabelo que muda... Sai com água? Não, você pinta seu rosto de Goblin. Não, calma, calma. Se eu não chegar a 12, eu vou me vestir de Goblin e vou na rua. Pode ser, pode ser. Pode ser? Se não, você vai ter que fazer uma... Você vai ter que fazer uma live. Se eu não... Se eu chegar a 12, você vai ter que fazer uma live com o rosto de Goblin. Tá, mas você vai postar no teu canal. Vou, vou postar que eu fiz a aposta com você. Beleza, pode ser. Tô ferrado. Hoje eu vou jogar como se nada tivesse me atrapalhando esse mundo. Já avisei que vai dar merda isso. Então, galera, tá apostado. Se eu não chegar a 12, eu vou me vestir de Goblin, de verde e vou correr na rua que nem o maluco. A 12, hein? Vamos lá. Beleza, galera. Já comecei mal. Deck de corredor, filho. Eu vou fazer tudo que Guzo falou pra não fazer. Ah, não, velho. Vou jogar só na defesa, velho. Vou jogar só na defesa, galera. Beleza. Vou sair na rua de coiaquinha vestido de Goblin. Até parece. Não vou perder essa aposta, não, mano. Aham. Eu vou jogar como se nada fosse me atrapalhar nesse planeta Terra, mano. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, desgraça. Mano, eu não vou me vestir de Goblin não, velho. Caralho, mano. Não, mano. Ai, coloquei a carta errada. Eu vou soltar uma cagada. Que nojo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdeu. Eu não acredito que eu perdi essa partida, velho. Por mim já chega, velho. Vai. Toma uma partida brindes. Toma. Vai, pega essa partida brindes aí, caralho. Vai, se... Desgraça. Vai, desgraça. Vai, desgraça. Vai, vai. Vamos tentar agora. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai, vai. Mano, o fim da picada pra mim. Beleza? O fim da picada. E é isso. É nóis. E... Valeu. Falou. E mano, eu tô puto pra c... Beleza? Então é nóis. Deixa seu like. Se inscreve no canal, velho. E é isso. Cara. Valeu.